A CIDADE NO BRASIL É que eu não quero ficar assim, senão a CIDADE NO BRASIL É que eu não quero ficar assim, senão a CIDADE NO BRASIL Não, não, não Estão os vistos? Vamos embora Volta atrás Não, não, não Era-me uma burra que era mas sequer brava Toda bem parecida mas a burra não andava A burra não andava nem p'á frente nem p'á trás Muita lhe ralhava mas eu não era capaz Eu não era capaz de fazer a burra andar Passava do meio-dia e eu a desesperar E eu a desesperar, ai que desespero meu Falei-lhe no currículo e a burra até correu Deram-me uma burra que era massa, que era rava Toda bem parecida mas a burra não andava A burra não andava nem para a frente nem para trás Muita lhe ralhava mas eu não era capaz Eu não era capaz de fazer a burra andar Passava do meio-dia e eu a desesperar E eu a desesperar, ai que desespero meu Falei-lhe no currículo e a burra até correu Deram-me uma burra que era massa, que era rava E eu a desesperar, ai que desespero meu Falei-lhe no currículo e a burra até correu É suficiente?